Com expulsões, enfim, com expulsões de parte a parte. O Porto, e o Otávio conhece bem o Porto, também se alimenta um pouco, e sempre foi assim, desta guerra, não é? Esta história do nós contra o mundo, o mundo lá fora está a querer atingir-nos cá dentro, de algum modo também permite ao Porto alimentar-se uma energia extra, ou não? Ó Paulo, em primeiro lugar, deixa-me já esclarecer aqui a pividade. Quando alguém aqui disser que há quem esteja a branquear, que diga o nome, que diga o nome de quem é que está a branquear. Que é para as pessoas que estão em casa, não confundirem a obra-prima do mestre com a obra-prima do mestre. Não faça isso, que diga quem é o nome, quem é que está a branquear. Não, insinuações grosseiras, para mim, não. Não, digam quem é o nome de quem é que está a branquear. Porque aqui ainda não vem ninguém a branquear. Todos assumiram que este ato é um ato que não devia ter acontecido, é um ato que deve merecer, deve merecer e vai merecer. E o Vítor disse-lhe bem que há um elemento da GNR que estava presente e viu o que aconteceu. Tem o dever, tem a obrigação de o transmitir e de fazer refletir aquele direito. E que se alguém tiver que ser polido, que seja, que seja. Aliás, o Vítor, na sua subordenação, estabeleceu bem as diferenças que existiram. Agora, se alguém acusa alguém de estar aqui a branquear, ponha o nome. Não há cá palpites para o ar, isso, para mim, não vale. Já que o Otávio diz isso, não há palpites para o ar, seja lá concreto, por favor. Branquear quem? Não, o Fernando disse que passa a assistir aqui ao branqueamento. Fernando, a final é contigo. Eu não quero nem aceito. Comigo? Comigo já é normal. Nem aceito. É normal. Nem aceito. E volto a dizer, estamos a passar, ouvi coisas aqui, parecia que não se tinha passado nada. Fernando, não te admito, diz o nome, não te admito. O homem foi agredido, o homem foi agredido, se os teus colegas, se os teus colegas estão aí, o Vítor Pinto já disse, é que o próximo tira ao branqueamento. Não, não, desculpa lá. Tu disseste, Fernando, tu disseste, tens de saber o que dizes. Fernando, tens de saber o que dizes. E dizes, tens de saber o que dizes. Andámos aqui a branquear. Diz quem é que está a branquear. Diz quem é que está a branquear. Diz quem é que está a branquear. E diz que é que está a branquear. Se vai te branquear, se vai te branquear, não te admito. Não te admito isso. Não te admito. Deixeste ao nível, ao nível, onde desistes. Deixeste ao nível, onde desistes. Não estou aqui para responder a perguntas tuas. Não, ponto final. Fernando, ponto final. Não te admito, nem aceito. Não te admito. É o que mais faltava. Estas suspeitas, as pessoas estão em casa, ouviram-me dizer, ouviram-me condenar a atitude. Portanto, tu não estejas aqui a fazer a figura que outros querem que tu faças para vires a acusar. Não, tu deves estar enganado, meu Deus. E estás muito enganado, doutor. Não, está aqui, outra vez. Não, está aqui, outra vez. Não está aqui, está emganado, meu Deus. Fernando, chega. E tu sabes, estás a ser falso. Sabes que eu não sou assim. Como é que é a falsidade? Tu és muito falso. Estás a compreender? Eu não sou assim. Tu estás a ser falso. Desculpa. E tu conheces-me há muitos anos. Desculpa. Sabes o que é que eu sou? Sabes como é que eu funciono? Não estás a ser sério. Desculpa. Tu não estás a ser sério. É, tens que perceber. Oh, amigo. É aquilo que dizes que é que queres atingir. Desculpa. Não, não é falso. Sabes como é que eu funciono e sabes que eu não trago recados de ninguém. Fernando, Fernando. Não trago recados de ninguém. Não é Fernando. Fernando. Eu não trago para aqui recados de ninguém. Olha o que o Otávio te vai dizer. Tu sabes disso. E tu sabes disso. Olha o que o Otávio te vai dizer. Melhor não cuspas no prato ou no comestes. Já assisti-se. Não cuspas no prato ou no comestes. Mas o que eu comi, eu deixo de estar com medo, não me branquei à mente. O que eu tenho de dizer, digo e acabou. Não cuspas no prato ou no comestes. Se eu digo mal das coisas, não me branquei à mente. Não me cuspas no prato ou no comestes. Não me cuspas no prato ou no comestes. Essa história já foi dita aqui. Não cuspas no prato ou no comestes. Essa para mim não funciona, amigo. Essa já foi dita aqui. Não cuspas no prato ou no comestes. Mas queridos, vocês estão, para mim, como se gostou de dizer. Otávio, Fernando, que tenta ajudar quem está lá em casa a perceber a vossa discussão. Otávio, não conheces-me há muitos anos. Eu sei que a discussão está animada, está intensa. Se puderem ouvir-me durante dois dias. Otávio, Fernando, eu vou começar com vocês. Otávio, para tentarmos ver o que é que o Otávio está a querer dizer. Tu és um mentiroso. Tu nem mereces conversa. É que sou culpado. É que sou culpado. Tu diz o que? Ei, Fernando, querem conversar comigo? Desculpa por isto. Querem continuar a conversar um pouco. Por muito do outro. Fernando, deixa a terra, pá. Normalmente não sou assim. Deixa a terra. Tenho muito respeito para as pessoas. Trabalham de mim. Estão ao pé de mim. Não gosto de atacar ninguém. Otávio, deixa a terra. Deixa a terra. Não gosto de me fazer isso, por favor. Nem tanto. Nem nunca vou fazer. Nem nunca vou fazer. E faço mal. E faço mal. E faço mal. Otávio, tem muito respeito por eu. Porque eles estão completamente novos. Nem me estão a ouvir. Eu vou pedir-lhe a RG. Baixa, por favor, os microfones do Otávio Moçal e do Fernando Mendes. Tchau. Tchau. Tchau.